Versão Moreira e o LT Ele me faz, hum, ele me faz de quatro no quarto Ele me faz, hum, ele me faz de quatro no quarto Ele me faz, hum, ele me faz de quatro no quarto Ele me faz, hum, hum, ele me faz de quatro no quarto Que que acontece, baby, que é pretinho como te deixaram crazy Não sabe se pira na bunda, não para de chupar os meus, tá ficando crazy Ele por cima de mim, vem falando, baixe que dá mais que brisa de green Louca de MD, não sei porquê, misturei com lean Mistura isso daqui, com um pouco daquilo ali Fiz igual Kevin, vai te conquistar, tu são doce, só pra gente dropar Mistura isso daqui, com um pouco daquilo ali Fiz igual Kevin, vai te conquistar, tu são doce, só pra gente dropar Não dá pra não se apaixonar, prenda linda de jaguar Então o privilégio de estar na minha casa, Deus acha que hoje tô sem fazer nada Mistura isso daqui, com um pouco daquilo ali Fiz igual Kevin, vai te conquistar, tu são doce, só pra gente dropar Ele me faz um, ele me foda de quatro no quad Ele me faz um, 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 ele Ela se diverte subindo e sentando Toda explícita perto, só marretadão na certeza Que tá do lado de um cara manredo Que tá do lado do carro brisando Só lançamento na palataforma com muita frieza Ela se diverte na festa do champ Ela se diverte subindo e sentando Ele me faz, hum, hum Ele me foge de quatro no quadro Ele me faz, hum, hum Ele me foge de quatro no quadro Ele me faz, hum, hum Ele me foge de quatro no quadro Ele me faz, hum Ele me faz, hum, 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 hum